Música Música Olha só, lá em Israel, de cada quilo de alimento que vai para o restaurante, 10% é tirado para dar comida para os pobres. Dá 12 pobres, não tem pobres, então é uma festa, sacerdotes, eles tiram a pátria também e é distribuído. Então, não precisa cantar aqui, não precisa cantar aqui, eu gostaria de contar a vocês então, vamos fazer uma festa para criança caliente, vamos esquecer agora esse final de ano, esquecer das nossas necessidades, dos nossos pedidos, esquecer das dívidas, vamos pensar que um pouquinho só vai fazer a festa de muitas crianças, amém? Jesus trouxe a palavra de aquele que recebeu uma filha na nossa vida, recebeu o Palavra de Jesus, né? Então todo ano, nessa época, nós gostamos de fazer isso, nossa agenda é visitar o lugar mais necessitado. E o bairro, esse ano, o bairro escorrido, esse ano, aqui, foi, disse que o bairro mais é mais necessitado que existe. O senhor quer dar uma palavra aqui, o senhor quer dar uma palavra aqui, como é que é esse bairro? O senhor quer dar uma palavra aqui, como é que é esse bairro? O senhor quer dizer, eu fazer o evento Alex, daí ele conversando comigo, vai lá e é pouco mais, sempre dá problema, sempre isso, e também nós estamos fazendo a segunda-feira, que fim de semana é sempre um problema, então ninguém faz o evento, vai fazer isso. O bairro é assim, o pessoal não dá muita atenção para lá. E a brigada militar, vai dar um certo, senhor? Gostinho mesmo, prometeu que voltar lá, senhor. Então, são aqui os homens soldados, brigada militar, vai estar conosco lá, para que tudo corra 100%. Nós vamos fazer agora o coração, pedi que Deus abençoe esse trabalho, amém? Que Deus abençoe a oferta de cada irmão, a participação, o presente, o alimento, esses alimentos estão chegando, e convidamos todos vocês para a gente chegar, e vamos trabalhar junto, com essa música de fundo aí, vai ser. Pai, nós queremos abençoar, em nome de Jesus, todos aqueles que trabalham, senhor, nesse momento, nessa festa, nós pedimos que dê força para cada um que está se mobilizando, para ajudar, contribuir, só a recompensa a cada um. Nós vamos fazer esta festa, Pai, aqui, nesse Natal. Nós escolhemos um lugar que poucas pessoas gostam ou gostariam de ir. Nós entendemos que assim como o senhor foi, nasceu em um lugar assim, que o senhor vai ser lá, aqui, nesse lugar, nessa família, nessa terra, e um povo que te ama, que quer te homenagear. Eu pedindo que o senhor venha receber esse trabalho, venha repreender todo o demônio aqui no lugar, para que não tenha poder, de fazer nada contra os meus filhos. Mas a partir do momento que chegarmos aqui no lugar, que a tua paz e prosperidade cheia também, em nome de Jesus. Pedimos que recompensa, aqueles que estão trabalhando e ofertando para esse momento, em nome de Jesus. O que é 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 a paz. Amém. Aleluia.